Fala pessoal, vou pegar o microfone para mim que fica mais alto para vocês Tudo bem? Tudo jóia? Bom, vim aqui falar com vocês de algumas alterações que a gente vai fazer no servidor A partir da data de hoje, tá bom? Quem não joga pelo servidor não precisa atualizar nada, tá bom? E quem joga tem que atualizar porque os servidores são mods obrigatórios Os que eu vou adicionar hoje, tá bom? Bom, aqui na tela vocês estão vendo que o MAN TGX ainda está na minha garagem Ele é um mod meu, meu caminhão desde o início do save, beleza? Depois no mês de fevereiro, eu consegui, mês de março, né? Eu comprei essa Scania aqui, tá bom? Foi o meu segundo caminhão pela meta batida lá do 60k do mês de março, tá ok? E hoje vocês estão liberados a montar um caminhão Oversight Vocês podem montar qualquer caminhão Oversight Scania, Volvo, qualquer um, beleza? Tendo dinheiro aí na garagem de vocês Vocês tendo dinheiro, vocês podem montar Eu coloquei esse mod dessa Scania aqui Disponível dentro do servidor pra quem quiser, tá ok? E aos busólogos, quem quiser rodar com ônibus também Tem agora o Iris A8 integral O meu tá branquinho assim porque a proposta é essa Vocês comprarem ele branco, sair de estetino E ir pra próxima oficina E montar lá o seu ônibus do jeito que vocês quiserem Então eu vim aqui explicar sobre esses dois últimos mods aqui O que vocês vão fazer e quais são as regras Pra vocês rodarem com esses dois mods aqui dentro do servidor Tá ok? Deixa eu ver se minha voz tá saindo ali Tá, ok Bom, vamos lá Vamos começar pela Scania Eu vou colocar aqui pra dirigir Pra vocês verem essa Scania Essa Scania vocês podem montar ela da forma que vocês quiserem E como eu estou dizendo Vocês podem montar um Volvo, um MAN, um DAF Da forma que vocês desejarem, vocês podem fazer Tá bom? Deixa eu colocar aqui um horário de dia Isso Bom, essa aqui é a Scania que tá disponível Tem vários tipos de eixos, tá bom? E várias configurações de altura Ela tem ela Daycab, né? Que é só pra viagens mais curtas E inclusive Essa é uma das primeiras regras pra você Usar O Oversight Aqui dentro do servidor As cargas de Oversight Não podem ultrapassar 1500km Por que essa restrição, Mr? Porque essas cargas são muito cansativas E cargas cansativas levam vocês a errarem muito fácil em jogatinas Esse tipo de carga Você tem que ter na sua cabeça Que você vai colocar esse trailer Que está disponível também no servidor Eu vou colocar ele aqui agora pra vocês entenderem E antes de vocês pegarem a carga Vocês vão estudar a carga Gente, presta bem atenção Se vocês querem uma proposta diferente Vocês tem que entender a proposta Pra vocês fazerem a proposta Olha o tamanho dessa centopeia E é grande pra caramba Então não é qualquer lugar que entra Não é qualquer empresa que entra Então quando você for lá no mercado de cargas Para você iniciar o seu trabalho Dessa carga Você vai clicar aqui E você vai ver DSV A DSV é aquela GNT Aquela que tem Você entra E as cargas ficam no fundo da empresa É possível pegar uma carga dessa No fundo de uma empresa? Impossível Não tem como Tá bom? Então você já descarga a DSV Descarta a DSV De todas as suas cargas E você também vai fazer Um trabalho logístico em cima disso Poxa É... Deixa eu ver se tem algum aqui Deixa eu ver Acho que não vai ter Ó, FedEx Tá vendo? Carga pra FedEx Eu vou levar um Um negócio desse tamanho pra FedEx A FedEx é baú Então descarta isso aqui também Então vocês vão fazer um trabalho logístico Em cima da carga Primeiro ponto Tá bom? Primeiro ponto É uma estratégia logística Carga de 3 mil quilômetros? Pode? Não Então puxa cá pra frente Pra ver o que tem aqui pra frente Ó, 991 Ou então você clica na cidade que você estiver Né? Vamos lá Estetino Tem uma aqui ó 627 quilômetros Tá vendo? Não 627 metros É... Você vai selecionar E você vai fazer o seu trabalho logístico Beleza? Aí vamos supor que você pegou a carga Tá bom? Você já selecionou a carga Na hora que você conectar a carga Você vai vir aqui E vai procurar Tá bom? Você vai procurar O melhor lugar pra você passar Essa carga gigante Não vira em retornos assim Tá vendo? Esse retorno pequenininho assim Ela não vira Ela não vira muito menos em retornos assim Tá bom? Então vocês tem que trabalhar muito bem Esse tipo de carga Pra vocês não terem nenhum problema Tá ok? Beleza? Entendido aqui sobre Essa carga aqui Que é o Oversight Vocês vão fazer Cargas de Oversight Estão liberados Fazer carga de Oversight Desde que vocês trabalhem Aonde vocês vão pegar a carga Aonde vocês vão descarregar Se na hora que vocês selecionarem Por exemplo Escolher a carga Vamos imaginar Ah, eu vou fazer a carga Nessa empresa aqui Aí você pega Dá um zoom lá Em qual que é a empresa Que você está olhando lá Pra ver se De fato Ela tem espaço Pra você sair de lá Se ela tem espaço De fato Pra você chegar lá Tá bom? Então façam esse trabalho Então façam esse trabalho De entender Sobre a carga De vocês Porque Pode acontecer De vocês Chegarem num ponto Que Vocês não vão conseguir Prosseguir com a carga Tá bom? Aí vocês vão sair Totalmente da simulação Beleza? Então Esse é o primeiro ponto Desse veículo aqui Agora vamos falar Do ônibus O ônibus Nós temos Um Modo de bus Esse modo de bus Ele vai ser atualizado Nos próximos dias E o desenvolvedor Vai mandar uma versão Pra gente colocar Aqui dentro do servidor Até então Esse modo de bus Ele funciona Da seguinte maneira Você tem que ter O ônibus E você tem que comprar Esse reboque aqui Turiste Esse aqui É pra cargas Bem curtas Tá bom? Esse aqui É pra cargas mais longas Então vocês vão comprar Esse aqui Não pode alterar Nada No mod Tá bom? Não pode Clicar aqui pra configurar Por exemplo Não Você clica aqui E compra Beleza? Clicou Comprou Você vai usar o reboque No seu ônibus Vou colocar aqui Usar o reboque Eu estou com o reboque Já acoplado Ao meu ônibus Tem uma coisa importante Pra vocês entenderem Se vocês vierem aqui No mercado de cargas Vocês vão ver As cargas de passageiros É só no mercado de cargas Que elas aparecem Não existe carga De passageiros No mercado de fretes Tá bom? Somente no mercado De cargas Vocês estão vendo Que tem um monte De lugares aqui Um monte de lugares Pra vocês irem Mas notem que Ó Esse aqui é ponto de ônibus Ó Quando é esse ônibus Grande Ele é Rodoviária Quando é esse aqui É ponto de ônibus Notem que se você Clicar aqui Por exemplo Na DLC Da Ibéria Não tem carga De fato Não vai ter Tá bom? Ok? Ó Aí você já vai pra França Aí já vai ter Se você vier aqui Na DLC nova Também Também Não vai ter Tá vendo? Porque esse mod Ele é Pra base De cima Né? A base Com as DLCs Antigas Dentro do ProMods Tá bom? Mas o modo Mais certo De você pegar Os passageiros É você sair Da sua cidade Você olha aqui No mapa Eu estou aqui Nessa cidade E você vai ver Esse simbolozinho De ônibus E você vai até lá Beleza? Eu vou andando Até lá Pra vocês verem Como que é Esse mod Quão legal É esse mod Tá bom? Só pra vocês Entenderem Então esse mod Ele é um mod De passageiro Que transforma Também Todas As rodoviárias Em rodoviárias Funcionais Então estão Todas as rodoviárias Funcionando Aonde você Chega na cidade Que você não Veio a rodoviária Com aquele simbolozinho É sinal Que o mod Não funciona Naquela cidade Tá bom? Então Ah mister Eu fui em tal lugar E eu não tenho A A A rodoviária Lá pra me carregar Os meus passageiros O que eu tenho que fazer? Você tem que ir Pra outra cidade Ah eu vou perder Meu consecutivo Lá no Na VTlog A gente não tá preocupado Com consecutivo Tá bom? Bom Aí você vem aqui Tá vendo? A rodoviária tá toda Mexida Tem ônibus Tá vendo? Você vem Para aqui no PIN Ok? Parou aqui no PIN Você vem Seleciona Pra onde você quer ir Esse é o modo mais certo Então se eu venho aqui E eu não tenho cargas aqui Ó É sinal que essa cidade aqui Não tem Carga pra esse Esse Pra esse ônibus O que você pode fazer É tentar dormir Né? Vamos tentar dormir Dormiu Vem aqui Vem cá no mercado De cargas E clica aqui Em estetino Não tem Tá vendo? Ah então você tem que ir Pra onde Míster? Você tem que caçar É carga de De passageiro Então carga de passageiro Não é qualquer lugar Que você vai encontrar Mesmo não Tá bom? O que você tem que fazer É fuçar aí No mercado E procurar Aonde vai ter A carga Pra você Fazer suas viagens De ônibus Tá bom? Beleza? Outra coisa que pode acontecer Antes do cara Atualizar 100% O mode Pra gente Ah isso aqui é uma oficina Tá gente? Tem sempre oficina Dentro do Da rodoviária Você clicar aqui Vai ter a oficina Outra coisa Quando você vem Pra carregar O seu bus Ele vai estar Demarcado No chão Pra você parar Lá o seu bus No lugar Que você precisa parar Vamos imaginar Que é aqui Por exemplo Nessa Day Número 2 Aqui Aqui Na plataforma 2 Você veio Aí parou Aqui Beleza No que você parou Aqui Você não consegue Encontrar o ponto De ele ficar verde Desliga Seu veículo E aperta o enter Desligou Seu veículo Apertou o enter Ele vai carregar Os passageiros Automaticamente Tá bom Esse também É um erro Que tem Nesse mode Gente Mas esse mode É tão legal E esse ônibus Tá tão bacana Que eu resolvi Trazer ele Pra dentro Do safe simulado A partir do momento Que não estiver Dando certo A gente tira ele Tá bom Pode acontecer Também Algumas estradas Estarem Estarem quebradas Eu vi uma aqui Mas eu não sei Ao certo Se tá quebrado Se eu reparar Que ela está Muito quebrada Tá bom É Tá bem quebrado Eu vou Retirar esse mode Tá bom Então Pode ser que ele esteja Que eu consiga Fazer A sequência Do mode Certinha Se eu tiver Feito a sequência Do mode certinho Ele vai estar funcionando Tá bom Dentro do servidor Se você não Vê o ônibus E não vê A funcionalidade De bus Dentro do servidor É sinal Que ele não Deu certo E que a gente Não vai usar O mode de bus Até o desenvolvedor Atualizar E corrigir Esses erros Dentro do Promotes Tá ok Tranquilo Estamos conversados Até aqui Show Então beleza Qualquer dúvida Que vocês tiverem Entre em contato Comigo Pelo PV Beleza Então vocês estão Autorizados A comprarem Um bus Se for rodar de bus E montar Um conjunto Oversight Ok Se quiserem rodar Com o conjunto Oversight Ao entrar No servidor Se você ver Que não tem Os mods Que você precisa Lá pela Steam São mods externos Eles vão estar Lá dentro Daquela pastinha No Google Drive Mesma pastinha Que você entrou Para você pegar Os primeiros mods Do modo carreira Ok Repare que vai ter Lá uma Uma caixinha Lá em cima Escrito assim Mais mods Você clica ali Em mais mods E aí vai ter Os mods Adicionais Que a gente vai Adicionar Nessa versão Tá ok É isso pessoal Dúvida É só entrar em contato Pelo PV Beleza Até mais Fui